O Flamengo que contratou o De La Cruz, montou um time que tem 10 jogadores para cada posição e tal. E agora o Flamengo avalia ter 16 milhões ainda de reais para contratar em 2024. Ainda precisa contratar alguém, Rodrigo? Vou com você mesmo. É muito jogador, chega. Bom, o Flamengo perdeu o Gabigol, né? Possivelmente para a temporada inteira, a gente não sabe, né? Eu acho que o clube não vai fazer nenhum movimento agora. Porque ainda não tem uma decisão do Cais sobre o efeito suspensivo. Mas a partir do momento, se tiver uma decisão do Cais que seja negativa, o Flamengo talvez precise, é provável que precise ir atrás do centroavante. E aí, outra questão é a questão de meio de campo. Porque o time vai perder o meio de campo quase inteiro durante a Copa América. Vai perder o Pulgar, vai perder o De La Cruz. Não vai perder o Gerson porque o Gerson está fora de combate, por conta de uma cirurgia, então dificilmente vai para a seleção na Copa América. Será uma surpresa. Mas você vai ter um cenário ali de muito desfalque durante a Copa América. Talvez perca o Pedro e é isso. O Gabigol tiver suspenso e o Pedro na Copa América. Pode, de repente, sair um dos zagueiros e ser convocado também. Varela na direita, que agora se estabilizou, pode ser convocado. Se chamar o Matias Vinha e o Ayrton Lucas, não tem lateral esquerdo. Claro, não vai contratar o terceiro lateral esquerdo, que aí também é demais. Mas, enfim, ele tem essa questão de nove rodadas do Campeonato Brasileiro serem com a Copa América. E essa questão do Gabigol, se a gente vai saber se ele vai estar suspenso na temporada ou não. Então já tem uma previsão de que, não sei se vai ser agora, pode ser no meio da temporada, de que o Flamengo ainda tenha essa sobra de 3 milhões de euros. Apesar do futebol ser brasileiro, só se fala em euros. Porque as contratações são feitas calculando em euros. Inclusive entre clubes brasileiros. Essa é a nossa realidade atual. De ter essas possibilidades, essas posições que podem representar um problema, principalmente durante o período da Copa América. Agora vai ter que vender jogador também. Eu até explico isso na matéria. Entre 10 e 20 milhões de euros, o Flamengo vai ter que vender. Vamos ver quais os jogadores que vão pintar. Talvez o João Gomes seja vendido lá dentro da Premier League. Isso represente uma receita. O São Paulo, uma vez, bateu a meta dele de receita de venda de jogador só com a negociação do Anthony e do Ajax para o Manchester United. Foi muito mais do que qualquer venda de jogador daquele ano. E pode ter alguns jogadores aí, meninos, que já estão Wesley, Vitor Hugo, que eventualmente venham a ser negociados durante a temporada. Então está aí a reportagem, a matéria, o texto do Rodrigo está no blog dele. O Flamengo avalia ter 16 milhões de sobra para contratar em 2024. Está aí no All. Para quem quiser acompanhar e ler, está aí na sua tela para você ver. Acompanhe no All. Arnaldo, quinta-feira que vem, acaba a grande parte do mistério. O São Paulo volta a campo contra o Tadieres. Estreia na Libertadores. A pergunta que é feita diariamente por todo o São Paulino, desde sei lá quando. O Rames vai jogar? Na Colômbia jogou. 73 minutos, jogou bem. Conversei com um repórter, um jornalista da Colômbia, no dia do jogo. E ele me mandou a seguinte mensagem. Em La Colômbia, Rames vuela. Vua. Entendeu? Porque foi um jogo demais. Luxemburguiano. O espanhol do Tirónia. É, Tirónia, acho que, de novo, a data FIFA e a presença do Rames na seleção colombiana mostram que ele tem condição de jogar mais física, pelo menos. De jogar mais do que ele joga no São Paulo. Sobretudo nesse ano. Ele jogou 73 minutos, como você disse, contra a Romênia, mas já tinha jogado 45 minutos e bem também contra a Espanha. Contra a Espanha ele entrou no intervalo. Contra a Romênia ele começou jogando. Com o Carpini no São Paulo, ele jamais entrou no intervalo, ele jamais começou jogando. Então, eu acho que o Carpini foi, sem entrar em campo, bastante fustigado pela essa data FIFA. Sobretudo pela questão do Rames. Pela questão do Dorival também e tudo mais, mas pela questão do Rames principalmente. Agora, além de tudo, ontem, naquele lançamento da Libertadores e tal, o Rames aparece como o principal garoto propaganda, a volta de Rames Rodrigues a Libertadores. Ele com as fotos, com a camisa do São Paulo ali, com expressões de gana e tal, não sei o que. É coisa que eu nunca vi, de fato, na prática com a camisa do São Paulo. Mas, pelo menos, no lançamento da fase de grupos da Libertadores, ele aparece ali como o principal atrativo. Agora... Isso foi o negócio da Comebol, não é do São Paulo. Exatamente. Isso. O que dá Comebol. Eles usam os grandes nomes. Então, vai ser, sei lá, no Flamengo vai ser o Gabigol e o Pedro. No Palmeiras vai ser o cara que já tem... É, talvez usem o Rony, inclusive, porque é o cara, Mr. Libertadores, de hoje nem é titular. Enfim, tem esse aspecto também, que é marqueteiro. É. Exato. Diga lá. E aí, o Rames se encaixa bem, né? Nesse aspecto, sempre. Eu acho que a primeira partida contra o Talleres, que tem muita coisa em jogo, né? É a volta do São Paulo a Córdoba, onde teve o trauma da perda da Sul-Americana. Segundo, o Talleres é o time mais forte do grupo, o mais forte adversário do São Paulo no grupo. Então, é o jogo mais difícil da fase de grupos da Libertadores. Terceiro, o São Paulo volta a campo depois de ter sido eliminado pelo Novo Horizontino numa partida que o Carpini fez tudo errado. Saiu vaiado, xingado de burro, tal. Então, tem muita coisa em jogo nesse retorno do São Paulo às atividades. O que acha mais forte, Arnaldo? Não acha o Barcelona de Guayaquil, não? Ah, muito mais forte do Talleres. Mas é o segundo campeonato argentino que ele vem bem lá em cima. Bem mais forte que o Barcelona de Guayaquil. É uma chave difícil a do São Paulo. E esse jogo eu acho que é bem complicado. E eu acho que, para esse jogo, prendendo um pouco mais o Carpini nesses últimos tempos, talvez não seja essa partida em que o Ramos vai começar jogando como titular. Mas a seguinte, contra o Cobressal no Morumbi, a volta do São Paulo ao Morumbi em Libertadores, aí eu acho quase inevitável, sabe, Tirônio? Pela questão da torcida, como a torcida reagiu no Novo Horizontino em relação ao Ramos, em relação ao Carpini. E também, só uma curiosidade, o time do São Paulo, eu acho que ele foi se desmantelando de tal forma no Paulista, num sistema ultra-ofensivo, que o Carilli não assinaria, Carilli do Santos, que o Ramos, a presença do Ramos na equipe titular, se o Carpini colocar em prática aquela ideia que ele desenhou no campinho do Bolerage, lá com o Roger e com o Caio, por aproveitamento do Ramos, ele talvez consiga equilibrar mais o time do que o time que ele vinha escalando até então. Pode ser até uma solução para o Carpini, não só uma solução mediática e de estratégia para reconexão com o torcedor, mas até uma solução tática. E acho que esse sinal já estava dado para o jogo contra o Novo Horizontino. Ele não pescou, Tirônio, ele não pescou, só colocou o Ramos no final, e o de São Paulo não se classificou. Agora, nesse placar hipotético entre Carpini e Ramos, o colombiano está algumas léguas à frente do treinador de São Paulo. Muito bem, para fechar, Rodrigo, será que ele vai jogar na estreia? Acho difícil, mas o que você acha? É, eu também acho, vocês citaram a Colômbia, a primeira vez que eu até já tinha comentado isso, a primeira vez que eu estive na Colômbia essa semana, ano passado, Brasil e Colômbia, eu não vi esse otimismo todo dos colombianos com o Ramos na época, não. Eu conversei com alguns, enfim. Mas ele foi muito bem, de fato, nessa data FIFA. Eu acho que ele tem essa inconstância do Ramos, né? A mesma percepção, inclusive, que eu acho que acontece aqui, de que é um jogador muito bom, porém, ele tem uma questão ali de entrega de intensidade, que não é exatamente a ideal. Pode, vai ser muito útil para o São Paulo, mas vai ser em momentos específicos. Eu acho que um jogo contra o Tajeres, logo de cara, assim, é mais complicado, né? Fora, né? Fora, né? A estreia do São Paulo é fora, né? Os cabeças de chave sempre estreiam fora. E, então, eu acho que não é o momento ideal para botá-lo. Mas, durante o jogo, dependendo de como andar, o Tajeres já eliminou o São Paulo da Libertadores, né? Na fase pré-Libertadores. Então, é uma... É, então, eu acho... Até discuto se o Barcelona não é... Porque o Barcelona é, talvez, o melhor time que não é argentino e brasileiro na Libertadores nos últimos cinco ou seis anos. Então, mesmo quando ele está meia boca, como o Arnaldo falou, quer dizer, não é a melhor temporada do mundo, ele tem um jeito de jogar Libertadores. Sabe jogar Libertadores muito... Muito mais que outros times sul-americanos. Você pega o Del Valle, que é um time tradicional melhor, tecnicamente, em geral, não chega tão longe quanto o Barcelona. Então, eu só faço esse contraponto. Mas eu acho que, de início, não deve usar. Talvez use ele durante o jogo, a depender do andamento.